Olá, colegas do canal Restore Science. Meu nome é Luiz Suávio Silveira e eu sou curador da sessão de aves aqui do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Queria agradecer inicialmente aos colegas Roberto Machado e Carlos Cardoso pelo convite para participar aqui deste programa com vocês, que é uma iniciativa da Universidade de Coimbra e da Universidade de Aveiro, a quem eu também aproveito para agradecer. Bom, é sempre interessante a gente resgatar um pouco dessa história pessoal e de como a gente acaba chegando onde a gente está hoje, nesse ponto da carreira. E a minha história com as aves é uma história que eu brinco com os meus alunos, de que eu nunca tive, na verdade, nenhum problema vocacional em decidir que eu seria ornitólogo. Eu sempre fui fascinado pelo mundo das aves desde quando eu me lembro, desde quando eu era da mais tenra idade, me lembro de ficar horas fascinado vendo livros de aves e vendo aves da natureza ou até mesmo aves em gaiola. E, de alguma forma, isso me conduziu para fazer o curso de Biologia e depois o mestrado e o doutorado em Zoologia. Para a grande decepção do meu pai, na verdade, que é um cirurgião dentista e achou que teria um filho seguindo a carreira. No fim das contas, eu fiz o curso de Biologia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde eu nasci, e depois fiz o meu mestrado e o meu doutorado aqui na Universidade de São Paulo, onde, posteriormente, acabei virando professor e depois curador da sessão de aves aqui do museu. O meu interesse nas aves é um interesse que começou bastante difuso. Então, eu passeei por várias áreas da ornitologia, tive a enorme felicidade de conviver com grandes expoentes da minha área, que me influenciaram bastante, como o doutor Herculano Alvarenga, o doutor Hélio Camargo, aqui no Museu de Zoologia, o doutor José Fernando Pacheco, no Rio de Janeiro, Luiz Pedreira Gonzaga, também, do Rio de Janeiro. E é importante a gente sempre resgatar os nomes desses grandes mestres que passaram por nossa vida, que, de alguma forma, eles deixam algumas marcas importantes. E um dos temas que sempre me interessou dentro da ornitologia foi o tema da taxonomia. Sempre me intrigou, desde quando comecei a lidar com as aves, o fato de a gente conseguir nomear corretamente cada uma das unidades evolutivas que a gente tem vivendo no nosso planeta, cada uma das unidades evolutivas, no nosso caso, das aves. Então, a taxonomia, a gente brinca que a taxonomia é uma atividade muito antiga, ela foi, talvez, para quem é cristão, para quem acredita, o primeiro emprego dado por Deus aos homens, Deus entregou para o Adão a obrigação e a tarefa de nomear cada ser vivo no mundo. Então, a gente brinca entre nós aqui que o primeiro taxonomista conhecido foi logo Adão. Logo no Gênesis, ele já teve o trabalho de dar nome a todas as entidades que vivem sobre a Terra. Mas, brincadeiras à parte, o trabalho do taxonomista vai muito além de simplesmente nomear as entidades evolutivas, de nomear os seres vivos que habitam o planeta. E, dentro desse desafio, a gente dá a sorte de morar no Brasil. O Brasil é o país, entre os países megadiversos do planeta, o país mais megadiverso. A gente tem uma biodiversidade bastante desconhecida ainda, especialmente nos grupos menos carismáticos, como os invertebrados, ou, especialmente, os insetos. Embora, em outros grupos, como as aves, a gente tenha a diversidade razoavelmente já bastante bem conhecida e mapeada. O que não significa que a gente já tenha as unidades evolutivas bem definidas. E é dentro desse esforço que eu acabei dedicando muitos anos da minha carreira como cientista. Então, o Brasil... Na verdade, as aves, em geral, o grupo das aves, ele tem algumas características que o fazem muito interessante e muito chamativo para as pessoas. O primeiro fato, a primeira característica das aves é que os bichos são, em sua grande maioria, diurnos. Eles, entre aspas, funcionam no mesmo horário que nós, humanos, funcionamos. Então, a gente tem muito contato com as aves, diferentemente, por exemplo, de grande parte dos mamíferos, que são de pequeno porte, noturnos, que você quase não vê espontaneamente. Então, a ave, a gente vê o tempo todo. As aves cantam, são coloridas, têm comportamentos complexos. Então, isso chama a atenção, sempre chamou a atenção, desde tempos imemoriais dos seres humanos. Então, nada mais natural de que esse grupo seja um grupo, quando comparado aos demais grupos animais, bem conhecido. Mas o fato das aves serem bem conhecidas não significa que a gente tem a definição muito clara das unidades evolutivas, ou seja, das espécies bem reconhecidas e nomeadas. E esse é um grande trabalho atual dos taxonomistas hoje. Os taxonomistas, até a década de 60, sofreram muito, mais ou menos até a década de 70, sofreram muito com a adoção de um conceito que é um conceito que ainda existe, persiste na mitologia, que era o conceito de subespécie, que foi um conceito que foi usado de maneira muito errônea, que a gente considera hoje de maneira muito errônea por muitos autores do passado. E isso fez com que a gente tivesse uma enorme inflação de nomes para cada variação que você encontra nas aves. Então, a gente tem dezenas ou centenas de nomes científicos disponíveis, mas que, na verdade, se reduzem a muitos poucos nomes de unidades evolutivas válidas. E esse é o grande trabalho dos taxonomistas das aves hoje. Na verdade, é uma grande limpeza dessa grande diversidade de nomes para que a gente chegue na diversidade real de aves que a gente tem em nosso país. Então, modernamente, a gente não lança a mão apenas das atividades mais tradicionais da taxonomia, que, no caso das aves, fica muito em torno de analisar os padrões de plumagem, de colorido da plumagem ou de proporções de bico, formato de bico ou de pés, por exemplo, que é o que, comumente, a gente vê nas coleções dos museus. Hoje, a taxonomia está muito além disso. A gente usa recursos genéticos, os mais variados recursos genéticos, e, como eu falei no começo, as aves cantam, elas se comunicam, essa é a língua das aves. Então, cada espécie tem uma linguagem própria. Então, quando a gente analisa essa linguagem de maneira científica, a gente consegue determinar com uma precisão bastante razoável, uma precisão muito boa, quais são as unidades evolutivas existentes. Isso, ao longo do tempo, tem trazido um conhecimento interessante, muito mais refinado, sobre a biodiversidade brasileira, a biodiversidade de aves brasileiras. Então, hoje, no Brasil, a gente tem em torno de 1.971 espécies de aves. É o país, no planeta, com a maior biodiversidade de aves conhecida. E a gente sabe que esse número ainda é muito maior. Então, basicamente, qualquer revisão que a gente faz de determinadas espécies traz à luz novas unidades evolutivas para a ciência. E isso tem sido algo muito gratificante. Então, o trabalho do taxonomista não se resume apenas a determinar essas espécies. A gente precisa preencher todos os vazios de distribuição que a gente encontra para, de fato, ter os limites mais precisos de cada unidade evolutiva. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente de duas formas. A primeira é analisar as coleções de aves que existem pelo mundo. Então, você faz uma análise comparativa desse material. E a segunda, que é muito gratificante para nós, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui no museu, que são as viagens de campo. Então, a gente faz regularmente desde 2002, talvez, desde 2002, de três a quatro grandes viagens, grandes viagens de 20 dias, um mês, em média, para os mais variados locais em todos os biomas do Brasil, justamente para poder capturar essas aves em campo e extrair desses indivíduos as informações que a gente precisa para responder a essas perguntas taxonômicas e evolutivas. A gente consegue, inclusive, estimar com bastante precisão a data em que essas linhagens de aves se divergiram entre elas no passado. Então, é um estudo bem interessante que traz iluminação sobre os processos da biogeografia, sobre como o bioma influenciou na determinação e na formação das espécies em várias outras características bem interessantes. Então, por esse lado, o trabalho do taxonomista não é um trabalho como muita gente pensa, daquele cara no museu com óculos de fundo de garrafa, enfiado num gabinete empoeirado, lotado de livros e ali trabalhando sem parar. A gente naturalmente faz isso, a gente também tem gabinetes lotados de livros, tem as coleções que são um patrimônio da humanidade valiosíssimo, um patrimônio que quando se perde ele não pode jamais ser reposto, como foi o triste caso lá do Museu Nacional, mas, por outro lado, a gente tem uma parte também que é muito importante, que é essa parte de ir para campo e conhecer a diversidade viva, de estar lá vendo os animais, gravando os cantos, capturando esses exemplares para estudar, o que traz também um enriquecimento muito interessante, óbvio, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da ciência, mas também um ponto de vista pessoal, sobre o ponto de vista das relações sociais, de como você também interage com a população brasileira, isso é muito interessante a forma com que a gente convive com as pessoas e se coloca também no lugar delas, com os problemas delas, enfim, passa a viver durante um determinado período da vida também daquelas pessoas, o que eu acho que de alguma maneira nos ajuda a compreender um pouco o nosso país, ajuda a gente a ter também um bom entendimento que não nos deixa fechado em nossa própria bolha. Então, eu, por exemplo, já morei em várias aldeias indígenas por vários meses, já trabalhei com o pessoal da antropologia, das ciências sociais, da geografia, então, nessas inspecções que às vezes a gente faz em conjunto com muita gente, a troca de experiências, o enriquecimento pessoal são muito grandes e muito expressivos, dão uma recompensa pessoal muito grande para a gente. Os taxonomistas, hoje, eles têm à disposição deles um ferramental de técnicas e de métodos de análise que era inimaginável há 20 anos atrás. A ciência taxonômica está progredindo a passos muito largos. Então, hoje nós podemos analisar estruturas muito finas e muito delicadas do esqueleto dos animais usando, por exemplo, a tomografia computadorizada, que era algo inacessível para a maioria dos especialistas e hoje nós temos um tomógrafo dentro do Museu de Zoologia, à disposição dos profissionais. A gente trabalha também em determinados grupos, isso é bem mais raro nas áreas, com microscopia eletrônica de varredura e a gente tem à nossa disposição as mais variadas técnicas e ferramentas genéticas. Então, há pouco menos de 10 anos atrás, a gente fazia um tipo de sequenciamento de pouquíssimos pares de base para poder analisar o DNA e comparar o DNA entre as espécies. Hoje nós estamos falando de sequenciamento de centenas de milhares de pares de base do DNA, da genômica, nós estamos entrando na genômica desses animais. Então, a gente está fazendo análises extremamente profundas, extremamente detalhadas e que nos dão uma margem de segurança para definir as espécies muito grande. Então, é uma ciência que talvez para muita gente as pessoas pensem num museu como um lugar de coisas estáticas, paradas, depositadas ali, tomando poeira, mas que de fato é exatamente o oposto disso hoje. Museus modernos, como é o caso aqui do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, são museus que são muito ativos na sua pesquisa e na divulgação das suas pesquisas. As unidades aqui do museu são unidades que têm uma produção científica muito elevada, muito expressiva e que estão muito vivas. Então, a taxonomia está longe, mas muito longe de ser uma ciência estática ou morta ou tediosa. É uma ciência que está muito quente nesse momento. e é importante lembrar que a gente estava falando dessa altíssima biodiversidade brasileira, mas é preciso fazer esse link que, embora a gente tenha a maior biodiversidade de aves do planeta, o Brasil é também, e esse é o lado ruim da história, o país com o maior número de espécies de aves ameaçadas do mundo. Então, a sensação que a gente tem dentro de uma ciência taxonômica está evoluindo muito rápido, que está avançando de maneira muito importante, é que nós ainda estamos correndo muito atrás dos imensos problemas ambientais que o Brasil tem hoje. Perdão. Então, cada hectare de floresta que é derrubado ou que é queimado ou de cerrado ou do Pantanal que é queimado hoje, a sensação que a gente tem é que a gente está pegando um grande livro ou uma grande biblioteca e arrancando páginas e destruindo livros inteiros sem ter o menor conhecimento do que aquilo representa. Então, ao mesmo tempo que a gente está vivendo um momento muito importante, muito interessante da taxonomia, a gente está vivendo também um momento gravíssimo e seríssimo que é o momento da sexta onda de extinção, desse momento de extinção em massa que o planeta está passando no geral, mas o Brasil em particular está passando por esse momento de maneira muito séria, a gente já tem diversas aves extintas e já sabemos quais são as que serão extintas nos próximos anos, então a gente briga muito nesse momento para tentar minimamente conhecer o que a gente está perdendo a passos muito rápidos e na velocidade muito acelerada. Então, nunca foi, acho que talvez a coisa mais interessante ou mais importante é que nunca foi tão importante o trabalho do taxonomista. Aquele cara que vai te dizer que aquele determinado organismo tem um nome ou não tem, se não tiver, ele vai descrever e vai dar o nome, mas essa pessoa nunca foi tão importante como nesse momento agora que a gente está vivendo. A gente precisa reconhecer essas unidades evolutivas, nomeá-las e assim que elas são reconhecidas e nomeadas, saber se elas merecem ou se elas devem ser objeto de um programa mais imediato de conservação. Então, o nosso trabalho hoje é uma corrida absurda contra o relógio. Eu, por exemplo, descrevi uma espécie de ave linda, espetacular, de uma área que eu vou falar mais tarde sobre ela no estado de Alagoas, que a gente conseguiu localizar 14 indivíduos, não mais. Então, é um bicho que já está caminhando para uma extinção funcional. Ele é uma espécie conhecida de pouquíssimos exemplares da natureza, vivos, estão lá, numa única área bastante sensível à degradação ambiental. Então, a gente vive hoje esse momento muito delicado. E é exatamente sobre isso, com isso, que eu queria caminhar para o encerramento. Porque, embora a taxonomia seja essa ciência que nomeie e aponte para você essas entidades evolutivas, biológicas, quando a gente detecta a necessidade urgente de conservação, a gente precisa iniciar os trabalhos de conservação desses animais. Então, hoje, é muito difícil você dissociar o trabalho de taxonomista do trabalho de quem faz a conservação dos animais. Então, a conservação passa também pelo trabalho do próprio cientista que está lá no museu descrevendo e nomeando, mas ele também tem que ser feito no campo para a conservação dos animais e dos seus ambientes naturais. E a gente, então, tem trabalhado bastante tanto em cativeiro, que é o que a gente chama de exito, fora do ambiente natural, quanto no ambiente natural, que a gente chama de in situ, com a conservação. E aí, para muitos casos, para muitos animais, a única salvação possível, no momento, é você tentar atrasar o relógio da extinção, levando esses animais para o cativeiro, para programas de cativeiro. Então, a gente tem grandes parceiros hoje, apoiados pela FAPESP, que apoia a maioria dos trabalhos que a gente desenvolve no nosso laboratório, como a Fundação Crax, em Belo Horizonte, ou como usou o Parque de Itatiba, que detém recursos genéticos valiosíssimos de animais extremamente ameaçados, que a gente hoje está trabalhando justamente em parceria com esses colegas, porque outra coisa muito importante é que você não faz a conservação sozinho, você precisa do trabalho de vários agentes, sejam eles governamentais, do setor privado, ou de agências de fomento, e do setor público, evidentemente, para que a gente possa não apenas atrasar esse relógio da extinção, mas trabalhar também com a restauração e a conservação desses ambientes. Então, assim, para encerrar, eu acho que não dá para ter uma... Eu considero, assim, me considero muito afortunado de trabalhar numa área muito viva da ciência atual, uma área muito quente da ciência atual, e que a gente pode não só realizar trabalhos teóricos, mas também realizar trabalhos práticos, de aplicação prática e que se revertem em políticas públicas por todo o Brasil. Então, é isso. Eu queria agradecer novamente pela oportunidade e, se quiserem, podem entrar em contato comigo sempre que desejarem. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.